Pagamentos do Bolsa Família estão rolando durante toda essa semana. A novidade é que o governo anunciou aí os 20 anos de aniversário do programa Bolsa Família, fez aí um grande evento e prometeu debates sobre aumentos e novos benefícios. Para quem não sabe, nesse mês de outubro, o MEC apresentou um projeto ao Congresso e a qualquer momento deverá ser votado. É um benefício que vai ajudar os estudantes no valor de R$ 150,00. Se você tem um filho estudante, adolescente, caso esse debate aconteça nesse mês de outubro e a aprovação aconteça até novembro, até o final do ano, próximo ano você terá direito a mais R$ 150,00, tá? E aí será o ano todo, mês a mês, mês a mês. Tem filho, estudante da escola pública, ele é adolescente, então é ficar acompanhando tudo porque novidades virão por aí. Olha, gente, presta atenção, hein? Alguns inscritos estão recebendo mensagens e se você recebeu essa mensagem aqui, fique atento. É que o governo está bloqueando durante um mês alguns beneficiários, alguns não, né? Centenas de beneficiários. Se isso acontecer com você, o governo está dando um prazo até o dia 10 de novembro. Olha só. Essa escrita, ela iria receber R$ 600,00, só que como você está vendo, foi bloqueada agora, referente ao mês 10, mês de outubro. E na mensagem que ela viu, ela foi conferir, a mensagem diz o seguinte. Olha só. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Se você realmente mora sozinho, procure o setor do cadastro único na sua cidade até 10 de novembro. Atualize seu cadastro para evitar o cancelamento do seu benefício do Bolsa Família. Mais informações, ligue 121, motivo AVI Unipessoal, código P5-41. Eu vi vários beneficiários dizendo, Alex, olha, eu fui receber meu valor e aí não recebi. Fiz do jeito que você falou, acessei o aplicativo, né? E aí eu descobri que estava essa mensagem para mim. Muita gente está preocupada, né? Porque chega para receber e está lá o valor bloqueado. Preste atenção, gente. Se isso acontecer com você, o próprio ministro Edton Dias falou em que há erros. Então, tem muita gente que está sendo suspensa, bloqueado, mas fazendo atualização, o próximo mês estará de volta junto com o pagamento retroativo, se o erro foi por parte do governo federal. Ok? Então, fique atento a isso aí. Outra coisa, preste atenção. Está acontecendo muito nesse mês de outubro de novo, né? Famílias que estão fazendo o saque do Bolsa Família, na hora que termina de fazer o saque, aí o benefício, né? Fez o saque do Bolsa Família e aí está indo lá no aplicativo, né? Para ver a questão da transferência, está indo na lotérica, né? Está indo na caixa econômica, utilizando o cartãozinho, tanto do Bolsa Família quanto do Auxílio Brasil. É importante que vocês saibam o seguinte, alguns beneficiários do Bolsa Família, quando eles vão lá fazer o saque do dinheiro do Bolsa Família, logo em seguida está aparecendo no extrato do aplicativo o benefício bloqueado. E se a coisa, isso aí, lógico, né? É a coisa mais comum do mundo, tá, gente? Isso aconteceu nos meses anteriores e agora voltou a acontecer novamente. E vai acontecer, né? Se não houver nenhuma mudança. Então, preste atenção. Você sacou o dinheiro do seu benefício do Bolsa Família, logo em seguida aparece no extrato, no seu aplicativo, enfim. Qualquer frase aí referente a benefício bloqueado ou suspenso. Tem muita gente perguntando, olha, isso significa o quê? Não se preocupe, tá, gente? Milhares de pessoas do Bolsa Família dizem, Alex, eu acabei de receber meu valor e aí apareceu essa mensagem, que eu fui bloqueado, fui suspenso. Quer dizer o quê? Que eu fui cancelada, fui cancelada, não vou receber mais? Ó, o Ministério do Bolsa Família já deveria ter corrigido isso, né? Entrado em contato com a Caixa Econômica Federal para corrigir isso, tá? Porque no extrato, toda vez que você faz o saque, aí o governo verifica se você está dentro das regras, dentro dos requisitos. Então, se você estiver fora das regras, nos próximos 30 dias, fora dos requisitos, você vai ser cancelado e ter o benefício bloqueado e suspenso. Mas se você receber essa mensagem, os seus dados, a sua renda, se você preenche todas as regras, todos os requisitos, você vai continuar recebendo normalmente o seu benefício do Bolsa Família. Então, não é motivo para vocês entrarem em pânico, ficarem desesperados, tá gente? Isso acontece principalmente para os novos aprovados, né? Que estão acostumados aí, que não estão acostumados com essa situação, tá? Então, se aparecer a frase, benefício bloqueado, benefício suspenso no extrato do aplicativo, depois que vocês fizerem o saque, fique tranquilo que isso aí é um prazo de 20 a 30 dias que o próprio sistema deixa essa mensagem, tá? Então, é sobre esse tipo de situação, bloqueio ou suspensão, mas não significa que você foi cancelado, ok? Então, fez o saque na boca do caixa, se aparecer a mensagem, pagamento bloqueado ou você está bloqueado, mas você acabou de fazer o saque, isso aí é o próprio sistema, né? Que faz isso e aí é aguardar, ok? É só acompanhar que vai dar tudo certo e no outro mês o valor estará liberado, tá? Então, tem muita gente preocupada com isso, ok? Mais uma coisa, os 20 anos aniversário do Bolsa Família, o governo fez uma grande cerimônia e disse que muitas famílias são beneficiadas em todo o Brasil, mas o que chama atenção são as declarações do ministro Edton Dias, que ele foi questionado sobre uma possibilidade de ter aumento no próximo ano. E o que ele foi que ele disse? Ele falou que para o ano haverá um debate para ter esse aumento do Bolsa Família. E aí o que eu vi foram os números, 4% aproximadamente eles vão debater. Pode ser 4%, pode ser 5%, 6%, mas a média ficará em 4%. Agora, esse debate vai acontecer entre março a junho do próximo ano, 2024. Só que se der tudo certo, o aumento, gente, só vai sair, sabe quando? Sabe quando? Em 2025. Olha só que coisa, só em 2025. Ou seja, vamos aguardar o que é que vai acontecer. Lógico, já vi vários parlamentares que são contra, querem que o aumento saia para o ano, como funciona hoje com o salário mínimo. Só que o segundo ministro Edton Dias, para o ano não haverá aumento do Bolsa Família. O que é que vai acontecer para o ano? Vai ter o debate e eles vão decidir o futuro do Bolsa Família, o aumento para 2025. E aí, pasmem, cerca de 4%. Infelizmente. E a gente tem que cobrar isso aí, tá? Veja aí o aniversário dos 20 anos. Preste atenção à cerimônia. Muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riqueza, significa empobrecimento, significa desnutrição, significa autalidade infantil, significa fome. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos, como Bolsa Família, significa o contrário. Significa possibilidade da pessoa comer três vezes ao dia, significa possibilidade das pessoas tomarem suas vacinas, significa possibilidade das pessoas continuarem na escola e não permitirem a invasão escolar. Eu vi o namoro, o noivado, o casamento e depois eu vi nascer o Bolsa Família. Vi a entrega do primeiro cartão do Fome Zero. Daquela primeira geração, 64% dos filhos das famílias do Bolsa Família, elas saíram da pobreza. A partir do lançamento do Bolsa Família, o Brasil saiu do mapa da fome. O senhor volta, seu presidente, à presidência do Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome. Atualmente, a Caixa paga 21 milhões de famílias no programa, repercutindo diretamente na vida de 56 milhões de pessoas. Estudo divulgado agora pela Fundação Getúlio Vargas apontam que, só com essa nova implantação, de junho para cá, os 21 milhões e 300 mil famílias que recebem o pagamento, 19,7 milhões já protegidas da pobreza. Eu tenho certeza que, muito mais rápido do que na primeira vez, a ONU vai, outra vez, anunciar ao mundo que o Brasil, outra vez, acabou com a fome. Portanto, está aí, né? Aí foi o vídeo institucional do governo federal, no aniversário dos 20 anos do Bolsa Família, 20 anos em que ajuda milhões de famílias, milhões de famílias. Vocês lembram que, na semana passada, a CGU, o CRAES, vários fiscais visitaram mais de 60 cidades? Foram milhões de famílias visitadas. Pois é, o resultado, há rumores de que pessoas realmente foram confirmadas de que beneficiários estavam irregulares. Não todos, mas uma parte. O governo não divulgou o número exato, mas já há uma especulação de que algumas pessoas estavam irregulares. E aí poderá abrir novas vagas. Então, se você mora só, se você está bloqueado e cumpre rigorosamente as regras, você que entrou naquele bloqueio de meses atrás, entre maio, junho, para cá, e ainda não entrou, fica atento. Com a nova portaria chamada 911, essas famílias que foram encontradas agora de forma irregular, beneficiários que estavam recebendo irregulares, a gente está aguardando ser divulgado o número de quantas pessoas que poderão ser bloqueadas agora, no mês de novembro, e isso abrirá vagas para novas famílias, principalmente pessoas que moram só. Então, exemplo, foi descoberto, por exemplo, mil pessoas que moram só que estavam irregulares. Então, essas pessoas serão cortadas. Eu acredito que o governo deve suspender, avisar, e abrir vagas para outras pessoas que moram só. Vocês sabem que a portaria 911 diz que só há vagas se tiver menos de 16% de vagas ocupadas. Se tiver 16% acima, não tem como colocar mais pessoas unipessoais. Então, há uma possibilidade desse número cair para 12%, 13% ou 14% e abrir novas vagas, principalmente nessas 60 cidades. A CGU deve avisar, deve anunciar junto com o Ministério do Bolsa Família, a qualquer momento, novas cidades, novos municípios que estarão passando por um novo pente fino, buscativa. Para quem não sabe, a CGU está fazendo uma relação de vários municípios para fazer visitas. Essas visitas começaram essa semana, terminou no dia 20 de outubro, foi a semana toda. E agora a expectativa é que novas cidades, novos municípios passarão também por esse processo de busca ativa, processo de pente fino. Então, a qualquer momento irá sair as cidades, novos municípios que serão visitados e também as novas famílias que entrarão no mês de novembro. Então, fique atento. Palavra de hoje, gente, livro de Hebreus, capítulo 6, no verso 4, diz que porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e as põem ao vitupério. O que é isso aqui? Impossível que os que já uma vez foram iluminados, ou seja, tem muita gente aqui, no mundo inteiro, que estavam perdidos, estavam no mundo. E a palavra chegou a essa pessoa. Ou seja, a pessoa ouve, aconteceu o entendimento e a pessoa se converteu. A pessoa passou a temer a Deus, crer em Jesus Cristo. Só que o tempo foi passando, as dificuldades foram chegando, os problemas e a pessoa desistiu. Deixou de crer em Jesus, simplesmente deixou de crer em Deus. Olha a gravidade. Olha a gravidade da situação. E aí, como você viu no livro de Hebreus, que diz que é impossível, deixa eu mostrar de novo aqui, a situação que a gente tem que estar muito atento a isso. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, ou seja, viram a mudança que acontece quando a gente passa a conhecer o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, e de repente abre mão, desiste. Eu não sei quais são os motivos, dificuldades, problemas financeiros, problemas pessoais, e simplesmente desistem de estar na presença do Senhor. E aí ele diz que é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século do futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É delicado, tá gente? É difícil, né? Isso aí a gente pode resumir em uma palavra, apostasia, apostasia, tá? Tem um pecado que não há perdão, por exemplo, se você nunca pode falar mal do Espírito Santo. Nunca, não há perdão. Outra coisa, apostasia, apostasia é um problema sério, apostasia é isso que a gente acabou de ler, a pessoa passou a conhecer Deus, viu as mudanças, e de repente se arrepende ou desiste de estar no caminho do Senhor e volta para o velho mundo, se torna aquela velha criatura. E outra situação delicada, onde o perdão é difícil de acontecer, é você não perdoar. Se você não perdoar, não vai haver perdão celestial, tá? Ou seja, você, mesmo que esteja aí com muitos problemas, mesmo que alguém lhe ofendeu, lhe fez mal, mas você tem que aprender o poder do perdão. Perdoe para ser perdoado. Tem gente que morre e não perdoa. Tem que perdoar, gente. Às vezes eu, ô Alex, eu perdoo, mas não quero mais conversa. É diferente, mas você tem que perdoar. Essa história de que, ah, me ofendeu, pisou no meu calo, eu não perdoo mais não. Nem fale comigo, eu não perdoo mais não. Como é que você quer ser perdoado? A palavra de Deus diz que, uma certa vez, um discípulo perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Ele diz, sete vezes setenta, ou setenta vezes sete. Ou seja, era um número. Eu não vou dizer, ah, é só multiplicar, não. Sete vezes setenta. Ou seja, quantas vezes for necessário? Perdoe. Apanhou? Perdoe. Foi humilhado? Perdoe. Foi injustiçado? Perdoe. É difícil, é delicado, mas você tem que aprender isso. Para você ser perdoado, você primeiro tem que perdoar. Amém? Quem está envolvido com o Espírito Santo, com o Senhor, na sua casa, quem teme a Deus, quem ora a Deus, sabe do que eu estou falando. É valioso demais isso, tá? É por isso que eu sempre faço questão de dizer, seja o problema que você esteja enfrentando, diga para esse problema que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito. Muito maior do que seja, muito maior do que qualquer problema, seja a dificuldade que você esteja enfrentando, desemprego, problemas de enfermidade, doença, seja o que for, muito maior do que esse problema é o nosso Deus. O meu Redentor vive. Coloque-se na sua mente. Muito maior do que esse problema é o nosso Deus, Pai, Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E na hora certa, no tempo dele, vai chegar a tua vitória, a tua cura, e você vai ver a diferença, tá? Quem entra na presença do Senhor não quer sair mais. Infelizmente, muitos entram e depois desistem, tá? Entram naquela fase que eu falei no início de apostasia. Fica atento a isso. Diga agora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Independente do que você esteja enfrentando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Deus te ama muito. E Ele quer você na sua presença. Ele quer você em comunhão, em harmonia, tá? Eu sempre faço questão de dizer isso. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Quem tem Deus, quem tem Jesus Cristo como seu salvador, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente do que esteja enfrentando. No tempo certo. Quem teme a Deus sabe que o cumprimento da profecia está sendo executado. Está acontecendo o cumprimento das profecias. Guerras, fome, né? Tantas coisas que a gente está acompanhando, injustiças, enfim. Porque esse mundo já é de um maligno. Por isso que a gente tem que fazer os nossos projetos para o céu. E não para esse mundo. Tem gente que trabalha tanto, estuda tanto, que nem tempo a Deus está dando. E começa a se afastar. Aí Jesus Cristo chega, o Senhor volta aí. E aí? Ah, Senhor, ouvi tanto te falar. Esteja na presença do Senhor. Dê tempo a Ele, tá? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. O Senhor te deu 24 horas. Todo dia. E você? Qual o tempo que está dando para Deus? Você conversa com Deus? Conversa, ô Senhor. Minha situação é essa. Minhas dificuldades são essas. Sou grato a Ti pelo que eu tenho. Sou grato pela minha saúde, pela minha família, pelos meus pais, pelos meus filhos. Você agradece a Deus? Seja grato a Deus. Gratidão é a palavra. Tá? Gratidão é a palavra. Amém, amados? Você pode pegar esse vídeo e mandar para pelo menos cinco pessoas que você conhece, cinco amigos, cinco parentes. O Senhor, Ele é misericordioso. As misericórdias se renovam a cada amanhecer. Todo dia. Tá? Se você estava enfrentando uma dificuldade, uma situação delicada, a Palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, fica atento. Tá difícil, tá injusto a situação, tá muito injusto a situação, mas no tempo de Deus, continue orando, pedindo perseverança, continue aí com fé em Deus, peça sabedoria que no momento certo, no tempo certo, Deus vai dar ordem para os seus anjos para levar o teu galardão à tua vitória. Dependa dele sempre. Colocai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém, amados? Compartilhe esse vídeo, é importante, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer no sininho e no sininho você clica em todas as notificações. Ó, 10º 3º, vem aí Pernambuco para o ano, hein? Fevereiro, março e abril, o governador deve confirmar, agora em dezembro vai ter o abono natalino na Paraíba, muita gente chamou de 10º 3º, na verdade é um abono natalino. A nível de Brasil, nada foi definido sobre esse 10º 3º, o governo já vem batendo na tecla que não tem interesse, vai ter um debate sobre o Vale Gás, o governo está se preparando aí para diminuir o valor, para deixar por 50% da metade a partir de fevereiro, não mexa no Vale Gás, hashtag não mexa no Vale Gás, temos que cobrar, o governo não pode baixar esse valor pela metade vai ser osso. Já está difícil? Tá? Ok? Dia de paz, pessoal. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, lá no Instagram, então na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com o link fica aqui embaixo destacado em azul, ok? Deus abençoe a todos. A gente se encontra, pessoal. Até logo. E aí, tchau. 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 E aí